Hoje na Sessão TV Atende recebendo o diretor de Relações Institucionais e Projetos da TV Globo, também diretor da MIT, conselheiro do Canar e também faz parte da Aberti, André Dias. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em Andradas. Prazer é todo meu. Andradas sempre teve na minha rota, desde garoto. E uma grata alegria estar aqui com vocês aqui na TV Andradas, viu, João? André, falando um pouquinho de TV, é um meio completo que leva informação, entretenimento na casa das pessoas e faz parte da vida da comunidade, né? Bom, eu tenho viajado muito pelo Brasil todo no processo de digitalização da televisão, seja do sistema da anteninha, seja no sistema da parabólica. E em muitas cidades do Brasil, no que eles chamam de Brasil profundo, as pessoas só têm informação e entretenimento através da televisão e do rádio, que é a rádio difusão. Que, assim, às vezes as pessoas falam, né? Ah, o rádio vai acabar. Nessa, agora no Rio Grande do Sul, quando nós tivemos a tragédia das chuvas, o rádio foi quem salvou as pessoas. O rádio anunciou o fim da internet lá, né? Então, assim, você vê a força do rádio. A televisão, ela nunca se assistiu tanto à televisão quanto se assiste no mundo inteiro. No Brasil não é diferente, se assiste muito à televisão. Às vezes tem alguém que fala assim, não, mas a internet, não. A televisão continua sendo o canal que a pessoa deseja, o carro-chefe, de levar essa informação, levar entretenimento e mais, a informação segura. Você pode ter certeza, porque como as emissoras de televisão e rádio são concessionárias de serviço público, eles têm a obrigação de levar absolutamente a informação correta. Então, assim, o que a gente vê? Muitas vezes a pessoa vê uma informação em qualquer lugar e vai correndo para a televisão assistir o seu programa, João, para saber se aquela informação é verdadeira ou não. E para as pessoas continuarem assistindo o seu canal, conferindo as suas informações, é importante fazer um processo muito importante, porque a gente está entrando na era digital, né? Sim. A era digital, ela chegou primeiro para o sistema chamado terrestre. André, o que é o sistema terrestre? É aquela antena pequenininha, espinha de peixe, que você tem do lado de fora da sua casa, e essa anteninha, você vai apontar para a torre de televisão da sua cidade, vai na TV realizar a busca de canais, e vai passar a ter, mesmo na televisão mais antiga, melhor som, melhor imagem, e o que é melhor, de graça hoje, de graça sempre. Nunca vai chegar uma conta na sua casa pela TV digital aberta. Então, esse é o sistema terrestre, né? E uma dica, se você não sabe para onde está a torre da sua cidade, olha para onde estão as antenas do seu vizinho apontado. Aponta para lá que vai funcionar. Mas aqui, Andrada, é só você olhar para a serra. A serra já vê a torre. Já vê a torre. Bota a antena, aponta, né? Mas o sinal está ruim. Ele fala, ah, a televisão é uma porcaria. Não. É que, às vezes, aquele cabo que está ligando a televisão, a antena, é um cabo que está ali há 15, 20 anos. Aquelas famosas fitas, né? Fita! Nossa, que você prendia, né? Exatamente. Não, aí o cabo, o que acontece? Ele vai, às vezes, está na terra, ele vai oxidando, entra água. Então, assim, precisa olhar isso também. Esses dias, eu fui num restaurante que tinha uma TV, sei lá, de 120 polegadas, televisão enorme, televisão caríssima, e a televisão travava, travava, travava. Eu falei, cara, não é possível isso aqui. Aí fui lá fora, dei uma olhada, a antena estava direitinho, olhei o cabo. O cabo era novo, falei, o que está acontecendo? Pedi para o técnico que trabalha comigo e lá dar uma olhada. Existe um conector, que é uma pecinha desse tamanho, que custa 20 centavos, que na hora que ele foi colocar o cabo da antena na televisão, ele só descascou o cabo, colocou o cabo na televisão, quando a televisão vibrava, o cabo dava um mau contato e travava a imagem. Então, assim, a TV digital é maravilhosa, mas é preciso que faça a instalação correta. Sem gambiarra. Sem gambiarra. Gambiarra é um problema. Gambiarra não vai funcionar e depois a culpa é da televisão. E uma coisa importante, fazer a busca de canais. A busca de canais, às vezes a gente chega na casa da pessoa e talvez alguém que esteja nos assistindo agora está com esse problema. Ah, eu só vejo um ou dois canais. Se for TV Andradas, não tem problema, né, João? Mas, assim, se você fizer a busca de canais, que é você vai ao controle remoto e vai lá em busca de canais, ele vai fazer uma varredura de todos os canais. Às vezes a pessoa tem 25 canais à disposição. É como um cardápio, ele sabe onde ele vai, mas ele quer ter a alternativa, a opção de ver tudo que está disponível ali na cidade. Então, precisa fazer essa busca de canais. Então, você tem esse sistema terrestre que é o da anteninha. E tem um novo sistema. Muita gente aqui na região de Andradas tem a parabólica. Antigamente chamavam de balaio, colocava em cima da casa, tinha que pegar 10 pessoas para subir aquela antena, que precisava 300 quilos, né? Tinha que reforçar a estrutura. Hoje é uma antena do tamanho de uma pizza, no sistema digital, também com melhor som, melhor imagem, toda a tecnologia que ela traz nova. Essas parabólicas que estão instaladas antigas, elas têm, na verdade, uma tecnologia muito ultrapassada. Eu costumo dizer que talvez seja uma... Se você fosse realizar uma comparação, seria um celular que nem existia de 30 anos atrás. Então, essas caixas novas, você tem, por exemplo, possibilidades imensas. Você tem lá a audiodescrição. O que é a audiodescrição? Muitas pessoas que têm deficiência visual, que não enxergam, elas acompanham os filmes, acompanham os programas, as novelas, só pela audição. Mas a audição, ela funciona bem quando a gente está numa entrevista. Mas num filme, às vezes, tem um minuto de silêncio e que aquele um minuto de silêncio, ele é importantíssimo para a pessoa entender e continuar a entender aquele filme. Então, na audiodescrição que tem nos dois sistemas, você vai apertar um botão no controle remoto e ele vai narrar aquela situação. Então, como se... Eu vou dar um exemplo aqui. A gente está aqui conversando. De repente, a gente para de falar e eu pego o papel do João e puxo para cá, mas sem falar nada. Aí, na audiodescrição, vai dizer assim, André está puxando o papel que está na frente do João. João vai ficar sem o seu papel. Então, isso aqui ajuda a pessoa a entender e compreender. Além disso, é o seguinte, está em casa, sete horas da noite, está assistindo lá... Que horas é o seu jornal, João? Sete horas. Sete horas. Vai começar o jornal do João. Aí, chega alguém, uma visita. Ele fala, pô, eu precisava ver essa entrevista. Aí, ele bota para gravar na caixinha, que é desse tamanho agora. Aí, terminou a visita, dez horas da noite, ele vai lá e assiste a entrevista. Então, assim, são muitas as possibilidades. Muitas as possibilidades. E o que está acontecendo? Os detentores de... Os beneficiários de programas sociais federais do governo federal... E atenção, gente. Beneficiários de programas sociais federais não é só Bolsa Família. São inúmeros programas. São 26 programas. Qualquer beneficiário de um desses programas e que tenha uma parabólica funcionando em casa, tem o direito de receber em casa, instalado, gratuitamente. Não vai gastar um centavo. Não vai ter dor de cabeça. Dor de cabeça nenhuma. A televisão, se estiver funcionando, vai ficar com uma imagem, um som muito melhor. E as pessoas não estão indo atrás desse direito. É importante destacar que existe um prazo para que o sinal analógico... Até o final desse ano. E o sinal digital comece a funcionar. O digital já está funcionando, João. Mas assim, vai ficar 100% só digital, sem analógico. Então, quem não fizer a substituição... Vai ficar 100%. Já perdeu alguns canais. A maioria. A maioria. E a 31 de dezembro ele perde os restantes. Sendo que ele pode ter esse equipamento de graça na casa dele. Então, o que é a minha sugestão? Ligar agora para 0800-729-2404, que é o telefone da Siga Antenado. Siga Antenado é uma empresa que foi criada pelo governo federal, Ministério das Comunicações e Anatel, para realizar esse processo de entrega desse kit da nova parabólica em instalação na casa das pessoas. Então, assim, eu tenho visto que aqui na região de Andradas, muitas pessoas ainda não fizeram essa habilitação. Porque basta ligar, marca o dia, o instalador vai na sua casa. Mas atenção, se não tiver uma parabólica funcionando, ele não instala. Então, vai lá, dá um jeito na sua parabólica, porque é um direito que a pessoa tem e não está retirando esse direito. Você está bom de memória? Vamos repetir. 0800-729-2404. E com isso, a pessoa pode aproveitar também as novas vantagens, né? Vem aí a TV 3.0. Sim. Então, assim, isso tudo é como se a gente tivesse subindo uma escada, né? Qual é o próximo degrau da escada? É a TV 3.0. A TV 3.0 vai ser uma revolução na TV, como foi a TV a cores. Você, acho que nem tinha nascido quando a TV a cores começou em 1972, mas quem tem a minha idade, era garoto na época, vai lembrar muito bem, que era, assim, uma coisa do outro mundo. Agora, você que viu essa coisa do outro mundo, imagina aquela imagem lá de 72 hoje, você ia falar, nossa, não dá, né? Então, assim, com a tecnologia digital tem essa mudança, e a TV 3.0, ela vai ser uma TV integrada, uma TV que você vai ter, vai navegar pelos canais, você vai ter internet junto. Então, você está assistindo aqui o Jornal do João, só dando um exemplo rápido. Pô, gostei dessa gravata do João. Aí, você clica do lado, tem lá uma loja que vende essa gravata, quanto custa, você já faz a compra ali, eles entregam na tua casa. Vai ter mais interatividade, né? Então, assim, é uma revolução, ela já está em teste, é uma TV que ela tem o sistema da televisão, o sistema da parabólica todos juntos, e vai ser algo fantástico. No Brasil, a gente começa em 2025 já as primeiras operações com a TV 3.0. André, aproveitando a tua experiência em TV, Grupo Globo, viajando esse Brasil em relação a inúmeras emissoras, queria que você destacasse a importância do jornalismo regional, como acontece em Andradas, como acontece com outras afiliadas da Rede Globo, que valorizam essa questão do local, do regional, que é uma marca também da pessoa ligar a sua televisão, ver o que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro, que faz a diferença, né? Sem dúvida. Todas as nossas emissoras Globo, que são mais de 130 hoje afiliadas, todas têm o jornalismo regional. No sistema da parabólica, por um problema operacional, ele tinha uma transmissão única do Rio de Janeiro. Hoje, com a TV digital, ela passa para a regionalização. A regionalização é importantíssima, você precisa saber a notícia da sua cidade. Se você, por exemplo, quiser comprar uma geladeira, você vai saber quem está vendendo a geladeira que você quer, pelo melhor preço, pela publicidade que é feita. A televisão, como eu disse para você, continua muito forte, com toda a credibilidade. Então, a pessoa que está em casa, ela precisa saber como as coisas estão acontecendo na cidade. Às vezes, ela não gosta. Ah, falou mal do meu vereador, do meu prefeito, não falou mal, ele está dizendo o que está acontecendo. Nós somos o carteiro, né? A gente leva a informação que aconteceu alguma coisa, a gente dá aquela informação. Então, assim, é importante ter esse regionalismo. Falar, eu quero ficar distante. Não! Saber o que está acontecendo no esporte, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo no comércio, quais são os movimentos, se tem um grupo de teatro, qual o cinema. Tudo isso faz parte desse pacote regional que é importantíssimo e todas as emissoras hoje estão partindo para a regionalização da programação. Todas. André. Claro que você tem o nacional, mas vai ter também o regional. Queria muito agradecer a sua participação, suas informações. Seja muito bem-vindo à nossa região. Até uma próxima oportunidade. Isso é ótimo, eu agradeço muito. E só complementando o seguinte, se você instalar a nova parabólica na sua casa, você vai poder também ter acesso às emissoras de rádio local. Então, é claro que não tem imagem, mas você vai poder ouvir a sua rádio da cidade. Prestigie o local, prestigie o regional, prestigie as rádios, as emissoras de televisão da tua cidade e da tua região. Só vai trazer benefício para você. Com certeza. Não é? Muito obrigado. Conversamos hoje com André Dias aqui na Sessão TV Atende. A Sessão TV Atende.